Olá queridas amigas e amigos que acompanham aqui o canal na luz do espiritismo eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita estamos estudando o livro Os Mensageiros a psicografia é de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz e a editora é a FEB agradecer a você e a companhia para mais um estudo, mais um capítulo já estamos chegando no capítulo 39, mais da metade do livro já se foi eu quero agradecer a vocês e também pedir desculpas, não consegui postar nas últimas duas semanas tive que tirar um período de descanso e também setembro é um mês que a gente é convidado para mais trabalhos no sentido profissional devido ao setembro amarelo, valorização da vida conversamos aqui no canal, também no Evangelho segundo o Espiritismo que trata sobre o suicídio, a gente conversou no Evangelho no Lar e como a nossa prioridade máxima é nunca deixar faltar o Evangelho que é o nosso pão semanal mas já retornamos aqui e curiosamente o capítulo hoje fala também um pouquinho de suicídio como eu sempre digo, nada é por acaso, ainda estamos no mês de relembrarmos sobre a conscientização do suicídio diante de tantos casos aí que está saindo na mídia, infelizmente muitas pessoas desistindo da vida e como que o Espiritismo ensina, esclarece sobre essa questão espiritual tão dolorosa quanto um Espírito chega ao plano espiritual por vias do suicídio direto e indireto infelizmente as questões de sair antes, as questões problemáticas que nos ocorrem saindo antes do corpo físico e uma das grandes receitas para combater isso é estudar o Espiritismo nos ajuda tanto e vocês que já estão aqui ouvindo os livros espíritas muito provavelmente a grande maioria já é espírita ou já é espiritualista de outra religião que compreende a vida além da vida então é um mês que nós estimulamos a vocês, palestrantes que nos ouvem aqui pessoas que marcam palestras no Centro Espírita coloca esse mês, o tema lá nas palestras, é muito importante é um tema grande, não dá para falarmos tudo numa palestra só pode convidar diversos palestrantes, tem muitas pessoas da área da psicologia, da psiquiatria que falam muito bem sobre isso então é o nosso alerta aí para o mês, mês da valorização da vida início da primavera aqui no Brasil e a importância de cuidarmos da nossa saúde mental a todos os momentos às vezes nos preocupamos muito com a nossa saúde física e descuidamos da nossa saúde mental que é tão importante hoje em dia nós identificamos que mais de 97% dos casos de suicídios as pessoas estavam com uma doença psíquica não tratável ou seja, não estava tratando dessa doença há um bom tempo ou nunca tinha feito um tratamento adequado com um psiquiatra e psicólogo por isso a importância de nós buscarmos esse cuidado e também para nós espíritas espiritualistas o tratamento tripé que é o da medicina, da psicologia e também espiritual porque nós vamos ver no capítulo de hoje justamente uma senhora que estava sendo obsidiada e já estava quase suicidando ela havia perdido lá o marido e estava ali sofrendo com diversos obsessores impulsionando ela a cometer o suicídio já um spoiler aí do capítulo capítulo 39, relembrando no capítulo 38 que nós falamos dos sonhos e já falamos novamente como que é complexo o sonho interpretar sonho e nós vamos ver no capítulo 38 como que é difícil a gente codificar às vezes um sonho espiritual que vem para nós porque tem todas as questões na hora que o espírito volta para o corpo físico pode se perder informações ou podemos codificar de forma diferente mas mesmo assim a espiritualidade nos ajuda no plano espiritual conforme nós vamos ver nesse capítulo ali na casa da dona Isabel é um celeiro de bênçãos espirituais relembrando ali o contexto histórico nesta década, década de 40 década de 50 ali na cidade do Rio de Janeiro em todo o Brasil os centros, muitos deles eram em casas em locais residenciais então a casa da dona Isabel além de ser a casa da morada da família era também um núcleo de espiritualidade aqui na região da zona da mata também Juiz de Fora, Stolfo Dutra, Leopoldina tinha muitas casas assim que as pessoas cediam às vezes um cômodo da casa ou a garagem ou quintal para ser um centro espírita porque os centros foram aumentando depois disso década de 40, década de 50 não que não houvesse antes, tá pessoal? mas geralmente às vezes acontecia muito em casas a gente até conhece muitas pessoas que já estão partindo para o plano espiritual que tiveram essa oportunidade de ver ali reuniões mediúnicas em residências e agora não ocorre com tanta facilidade assim, hoje em dia nós temos mais centros espíritas formados e a casa da dona Isabel tinha um cômodo ali que ela fazia esses encontros por que eu estou dizendo isso? ali era como se fosse um celeiro espiritual que os espíritos iam para aprender então eram espíritos que ficavam de passagem ali às vezes um ou dois anos tanto que André Luiz neste capítulo ele vai perguntar para dois espíritos que ali estavam vocês estão aqui desde que essa casa começou? eles falaram não nós somos aqui como se fossem estagiários e só os que estão aqui desde que começou são os mentores propriamente da dona Isabel e do marido dela que já estava no plano espiritual de resto todos são estagiários e uma curiosidade os estagiários só podem ficar dois anos lá na casa da dona Isabel feito isso eles têm que ir para outro local olha como que é tudo muito bem organizado no plano espiritual eu que já vou estudando os livros do André Luiz há mais de uma década eu vou observando algumas curiosidades por exemplo, o André Luiz sempre está acompanhado de um mentor e de um parceiro de trabalho geralmente em quase todos os livros vocês vão ver um André Luiz com um parceiro que também ajuda ele nas perguntas então a gente observa que no plano espiritual a gente tem que desenvolver muito trabalho social, cooperativo com outras pessoas será por que, né pessoal? muitas das vezes nós temos muita nossa individualidade não queremos trabalhar em grupo quem aí faz faculdade, escola, sabe como que é trabalha em grupo que um dá uma opinião, o outro dá outra e dá aquela confusão mas por que? nós temos que aprender na convivência do outro porque o outro desmascara muito de quem nós somos quando às vezes a gente não quer ouvir uma certa verdade então a gente percebe esses mecanismos espirituais que são criados, aliás, que são nos ensinados perdão, né nos livros de André Luiz um mentor um pouco mais experiente um parceiro do André Luiz um amigo, um companheiro de trabalho ali geralmente estão ali para implementar a cena e por que eu estou falando isso? porque esses dois também que estão estagiários eles tinham que sair juntos para buscar espíritos para ir no evangelho da Dona Isabel era como se fosse ali uma reunião evangélica a do Evangelho no Lar que nós já conversamos aqui e os espíritos saiam de manhã para buscar esses espíritos então, olha só que interessante, né o trabalho era só à noite André Luiz estava de madrugada, né no capítulo 38 ele vai relatar a questão do sonho da avó que vai esclarecer a neta e aí amanhece ali por volta de 6, 7 horas da manhã André Luiz vai dizer que o sol começa a nascer ali e ali alguns espíritos vão saindo uns para ir embora e outros vão em busca de espíritos sofredores para trazer para a reunião da noite então sempre vão em duplas e eles vão buscar esses espíritos sofredores para levar para a reunião isso nós podemos até analisar o nosso Evangelho no Lar na nossa casa às vezes por que nós pontuamos sempre com vocês que fazem o Evangelho no Lar para não se descuidar com o horário com o dia principalmente o Evangelho no Lar é claro que nós temos as nossas rotinas e que às vezes pode atrasar alguns minutos ou às vezes no dia a gente pode ter um aniversário uma festa para ir que acontece uma vez ou outra pode nós devemos informar a espiritualidade uma semana antes é muito raro a gente ser convidado para uma festa na semana geralmente festas assim maiores casamento, aniversário nós somos chamados às vezes um mês antes e nós podemos informar no nosso Evangelho no Lar espiritualidade no dia tal dia 16 dia 23 eu não vou estar em casa não poderei realizar o Evangelho no Lar me desculpem não não venham não estejam presentes nós temos que ter esse carinho porque os espíritos vão até a nossa residência os nossos mentores para fluidificar a água às vezes levam algum espírito que está em sofrimento que está obsidiando algum membro da família que vai ali para ouvir o Evangelho conosco então é um carinho muito grande quando a gente faz isso não precisa ter vergonha às vezes você está no trânsito vai se atrasar mentalmente você se liga aos mentores da sua casa e fala olha eu vou atrasar mas eu vou realizar o Evangelho no Lar por isso que eu falo quando você combinar de fazer o Evangelho no Lar se você mora se você é casado casada ou mora com pai e mãe combina um horário que todos possam que todos vão estar em casa um horário que você tem certeza que todos estarão ali claro os membros que estão dispostos a realizar esse Evangelho pode ser até pessoas de outras religiões porque o Evangelho é de todas as religiões ler uma passagem fazer uma prece agradecer pode todos participarem mas tem que ser um horário certinho para que os Espíritos estejam ali presente conosco porque que eu estou falando isso porque esse capítulo vai dizer que quase que doze horas antes aliás eu acho que até mais porque se a gente for pensar o Evangelho da Dona Isabel começava ali por volta de oito da noite seis horas da manhã eles já estavam indo em busca desses Espíritos então quase mais que doze horas antes olha o carinho olha a seriedade que a espiritualidade tem conosco e se você está realizando um Evangelho Espírita na sua residência é porque você sabe e acredita na existência dos Espíritos então não duvide que eles estão ali acompanhando com vocês e olha muitas das vezes o que ocorre como eu disse às vezes um obsessor que é da família que está ali um Espírito que não é tão malvado assim mas está ali atrapalhando ele pode ser convidado magnetizado para ficar ali durante o Evangelho para ouvir melhor porque ele está na mesma vibração que nós encarnados então os Espíritos têm esse carinho esse cuidado aí chega no horário a gente não realiza o Evangelho então para quem tem uma rotina um pouco mais descontrolada ainda tem muitas pessoas que trabalham em mais de um emprego enfim aí pode colocar um horário que seja mais acessível algumas pessoas já me disseram às vezes que faz o Evangelho de manhã sete, oito horas da manhã porque às vezes não tem tempo à noite chega muito tarde cansado é o horário que a família se reúne para tomar o café da manhã eles aproveitam para fazer vinte, trinta minutos de Evangelho olha que ideia bacana o pessoal acabou de acordar muitas pessoas acordam cedo para fazer atividade física antes de ir para o trabalho porque não um dia na semana também colocar ali o Evangelho que nos alimenta o Espírito nos esclarece a alma e nesses momentos de muitas conturbações psicológicas materiais que a Terra vem enfrentando esse momento de grandes questões acontecendo porque nós estamos no momento transicional da Terra não se esqueça disso momento de transição é um momento de altos e baixos de confusões às vezes de setores que vão se desentender como ocorre os ciclos a Terra está nesse ciclo um pouco mais barulhento mais desconfortável e isso é do processo da nossa evolução mas nesse período ainda mais necessário se torna os momentos de prece coletiva de oração falando aí do mês de setembro amarelo prevenção ao suicídio esses momentos também de Evangelho no lar de escutar o outro membro da família às vezes a gente coloca um tema ali às vezes sorteia ali por exemplo no Evangelho mesmo fala da melancolia da tristeza vai falar das aflições às vezes um membro vai trazer uma questão que ele está guardando há muito tempo e aí ali podemos indicar vamos procurar um profissional vamos lá no centro deixar o seu nome na reunião mediúnica enfim buscar ajuda porque como eu disse André Luiz ali ele vai começar a observar como sempre ele é muito observador ele vai observar uma senhora que está saindo ao amanhecer e ela fica muito grata com ele deixa eu só ver o nome dela aqui que eu já esqueci na verdade o André não fala o nome dela aqui por isso que eu acho que eu não gravei ele fala só o nome da filha dela da Dalva que é a filha que ela foi intuir então a Dalva estava sendo obsidiada por espíritos inferiores que estavam induzindo ela ao suicídio e a nossa irmã como André Luiz retrata aqui uma senhora estava tentando aproximar-se dela durante o dia e olha aí uma outra observação que esse capítulo vai trazer por ela estar muito atarefada durante o dia ela não conseguia ouvir a intuição da vozinha dela que ela estava sendo obsidiada olha a importância de nós pararmos um momento durante o dia e fazermos pelo menos um pai nosso nem que seja ali dois minutinhos às vezes a gente trabalha fora de casa podemos ir ali até no banheiro não tem problema nenhum se a pessoa tem vergonha de abaixar a cabeça ali no local de trabalho fazer uma prece enquanto lava o rosto ali dar uma relaxada pedir a Jesus uma orientação nos momentos difíceis porque a avó dela no caso estava ali tentando intuir ela e não conseguia e eu relaciono esse caso com o que André Luiz relata no livro Sexo e Destino do caso da Marita caso muito famoso aí da radionovela que ele vai dizer que quando a Marita também estava tentando ali suicidar-se ela estava tentando procurar uma farmácia enfim que vendesse a medicação para ela ele tentou no comércio em volta todo mundo alguém que ele pudesse magnetizar intuir para ajudar ela e ninguém absolutamente ninguém naquele quarteirão ali de Copacabana estava ligado à espiritualidade superior isso acontece às vezes a pessoa não é nenhuma pessoa maldosa não é nenhuma pessoa ruim mas engolfados que ficamos às vezes no nosso trabalho nas nossas atividades rotineiras não tiramos esses momentos de um relaxamento mental de fazer ali um alongamento de colocar uma música que seja dois minutos elevar o nosso pensamento é bom a gente andar às vezes com esses livrinhos de mensagens eu gosto sempre Minuto de Sabedoria Vida Feliz da Joana de Ângeles tem vários aí no espiritismo e na espiritualidade que a gente abre durante o dia lê uma mensagem faz um Pai Nosso uma Ave Maria entre em contato com o nosso mentor importante é uma dica que eu dou para vocês principalmente para quem trabalha com a mediunidade parar um pouquinho e ler ver que às vezes a espiritualidade vai te usar ali como um instrumento de uma intuição para você ajudar alguém orar por alguém enfim esses momentos que às vezes nós estamos saindo da nossa conexão e um adeno também para o setembro amarelo já que nós estamos falando e o capítulo fala de suicídio muitas pessoas cometem suicídio no momento de êxtase ou seja de raiva de descontrole emocional um momento de um pequeno surto e eu já ensinei no evangelho acho que para vocês aqui do estudo do livro talvez eu não tenha ensinado que para sairmos de crises por exemplo a gente deve concentrar um pouco na respiração mas ler algo em voz alta ajuda bastante repetidas vezes para nos tirar um pouco desses momentos de crise claro que dependendo da crise nós temos que ser levados a um hospital às vezes tomar uma medicação alerta aí para vocês também para sair um pouco daquela adrenalina e muitos dos casos de suicídio acontece isso porque se for um suicídio por obsessão os obsessores vão conseguir mais facilmente obsidiar quem está no sistema nervoso alterado quem está com raiva quem está triste enfim quem está com adoecimento ali prévio então por isso que nós temos que ter esta atenção esse cuidado esse carinho então a avó vai dizer para André Luiz diz que ela tentou por diversos dias intuir a neta mas nada ela estava totalmente mergulhada ali nos seus processos e aí ela ia tentar durante a noite então ela pensou assim ah eu vou tentar quando ela dormir sair do corpo físico que é o único momento porém o grupo que essa senhora trabalhava espiritualmente não tinha autorização para ficar à noite eles não podiam ficar à noite só por esse caso foi aí que alguém recomendou ela o grupo da casa da dona Isabel que tinham benfeitores que faziam esse trabalho e ali foi concedido para ela ir até essa casa da dona Isabel e os mentores saíram foram em busca do espírito da neta dela e levou ali a neta dela e a neta dela se livrou graças a Deus e graças a ajuda dos benfeitores desse suicídio que seria muito terrível então ela falou olha a minha neta perdeu o marido e oito meses depois me perdeu que provavelmente essa avó ajudava muito ela ali a gente não sabe como se era financeiramente se era espiritualmente se era com a ajuda com os netos mas ela falou respondeu minha Adalva ficou viúva há três anos e faz onze meses deixei-a só por haver também desencarnado a pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar-se ou seja afinizou com entidades maléficas que lhe tramam a ruína em balde eu tento me aproximar dela durante o dia mas ela está com a mente engolfada em negócios e complicações materiais não me pode sentir a influenciação precisava encontrar-me com ela à noite então ela vai contar aqui o que eu contei e aí o André Luiz pergunta pra ela e você conseguiu esses fins com facilidade e ela fala graças a Jesus evidenciando enorme satisfação agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas só uma correção aqui tá pessoal é filha dela não neta me desculpa ela é avó dos filhos dela então é filha dela me desculpe aí o erro escute minha amiga interroguei há muitos postos de nosso lar como este então ele pergunta pra aquela senhora se há vários postos de socorro do nosso lar ali no Rio de Janeiro na cidade que eles estão e ela fala como não não só aqui no Rio mas em diversas outras cidades então as colônias nós já dissemos aqui que as colônias há colônias em todas as regiões não é em todas as cidades tá pessoal porque no Brasil nós temos cidades de diversos tamanhos nós temos cidades de 10 mil habitantes nós temos cidades de 1 milhão 2 milhões de habitantes então as colônias elas na verdade elas circundam uma região então por exemplo a colônia nosso lar ela pega ali a região do estado do Rio de Janeiro mas ela não pega só a cidade do Rio de Janeiro ela pega cidades ali em volta cidades serranas como Itaipava Petrópolis Teresópolis as próprias cidades que estão ali dentro muito próximo ao Rio de Janeiro Duque de Caxias enfim temos 3 rios que está ali perto tem cidades ali em volta que são cidades que é obviamente coordenadas pelo nosso lar assim como aqui há na região a região que eu moro a região da Zona da Mata a região tem uma cidade maior que é a região a cidade de Juiz Fora que é a cidade mais numerosa mas temos outras menores em volta então muito provavelmente a colônia que abrange a região da Zona da Mata abrange todas essas cidades então são por regiões colônia Alvorada Nova vai abranger um agrupamento de cidade então imagina eles têm os postos de socorro separados dessas regiões então imagine aqui a colônia espiritual tem um posto de socorro em umas cidades menores que vão ser atendidos e geralmente o que muitos de nós não sabemos é que as colônias elas não ficam muito em cima da cidade porque tem aquela questão da vibração dos encarnados geralmente elas iniciam-se em regiões mais afastadas de mata por exemplo a nossa aqui nós já tivemos informações em reuniões mediúnicas que elas ficam sobre as montanhas de Astolfo Dutra iniciando os paredões de montanhas que vão mato adentro ali é que fica a nossa colônia aqui da região o posto de socorro da cidade de Juiz Fora fica sobre a mata que tem dentro da cidade nós temos uma mata aqui que é um parque ecológico fica ali naquela região então eles procuram essa região de natureza que tem menor intensidade de vibrações para colocar um posto de socorro menor ou maior e claro a casa para ser ou seja os centros espíritas ou igrejas são mini postos de socorro e como a gente sabe explicações aí que eu estou fazendo essa pausa aqui para nós desenharmos mentalmente que às vezes a pessoa fala assim a colônia nosso lar em cima da cidade do Rio de Janeiro então você imagina que você vai chegar lá no Rio de Janeiro vai estar em cima não tanto por exemplo a colônia ali da região do Espírito Santo quem já foi lá Marataíses Itaoca região ali de do Espírito Santo é uma colônia que fica acima da ilha dos franceses afastada um pouco da cidade então é uma colônia que se inicia na ilha dos franceses afastado da costa indo até alto mar região também onde tem menos influenciação dos encarnados mas ela administra ali espiritualmente aquela região para quem conhece ali Marataíses Piuma enfim região das cidades abrangidas pela colônia da praia e assim por diante então a colônia não fica geograficamente em cima que às vezes a gente acha que geograficamente é muito acima não tanto que neste livro mesmo André Luiz fala que para chegar na cidade do Rio de Janeiro ele desce ali nas montanhas de Petrópolis e Teresópolis e desce verticalmente até chegar literalmente a cidade propriamente dita do Rio de Janeiro para quem já foi sabe que eu estou falando das serras ali que agrupam as cidades ali do Rio de Janeiro em volta enfim só para entendermos e desenharmos mentalmente como funcionam essas colônias e aí esses postos de socorro correspondem na terra o auxílio necessário para nós que estamos encarnados então muito provavelmente nem sempre nós vamos à colônia às vezes nós vamos ao posto de socorro e acreditamos que estamos na colônia olha que curioso e às vezes o posto de socorro é tão equipado parece uma mini cidade parece um bairro de uma cidade mas ele é um posto de socorro tanto que nós o centro de mensageiros que fala muito aqui neste livro ele é como se fosse ali um local um pouco afastado da colônia mas tem toda a estrutura de uma colônia eu mesmo já sonhei muitas das vezes que estou indo numa colônia mas eu acho que às vezes nem é a colônia às vezes é um posto de socorro é um local tanto que a gente vamos relembrar também aqui de outro livro só para isso ficar bem entendido do livro que já virou filme por isso que eu vou dar esse spoiler aí Entre a Terra e o Céu o livro do André Luiz deixa eu só confirmar aqui para falar certinho para vocês que já saiu o filme dele Entre a Terra e o Céu isso mesmo esse livro quando a Evelina vai para o plano espiritual ela está num posto de socorro tanto que quando ela sai lá do quarto ela vai encontrar até uma cena que muitas pessoas riem quando assistem o filme tem uma senhorinha que ela fala assim olha dizem que nós somos loucos que nós estamos internados aqui mas algumas pessoas já saíram daqui e foram para uma cidade muito muito maior da que nós estamos e dizem que lá ouviram dizer que pessoas de lá vão à Terra aí a Evelina fica assustadíssima né mas que Terra aí ela eu só ouvi falar isso então na verdade a Evelina ali não estava numa colônia a Evelina estava num posto de socorro que era como se fosse uma cidade então às vezes muitas vezes a gente vai em desprendimento até essas esses postos de socorro e que são como se fosse outro exemplo que a gente possa dar disso no livro Memórias de um Suicida quando eles montam um acampamento da colônia Maria de Nazaré para ajudar espíritos que suicidaram para ouvir o evangelho de um centro espírita eles montaram uma mini colônia ali nas montanhas até foi em Minas Gerais está lá no livro e eles ficaram ali cerca de mais de quatro semanas no acampamento tanto que o Camilo Cândido Botelho ele vai encontrar ali muitas pessoas muitos médiuns né que vão até ali é um capítulo muito interessante também aliás é um livro que devemos ler o Memórias de um Suicida livro excelente então para terminar o capítulo esses dois rapazes que o André Luiz conhece ali que vão buscar espíritos para levar para a reunião antes deles saírem eles levam um puxão de orelha do benfeitor da reunião deixa eu só achar aqui a parte desculpem-me tantas interrogativas mas estimaria saber se vocês são os únicos com a atribuição de recrutar os que ignoram e sofrem para a instituição e consolo não e Delgado e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões do centro urbano olha que curioso então eles estavam ali num bairro no Rio de Janeiro e eles eram responsáveis para pegar espíritos sofredores de alguns quarteirões olha como que esse livro vai nos ensinando pessoal como que é bem dividida a administração no plano espiritual não é igual na terra é muito superior nós vamos entender até mais pra frente que tem cada rua tem o seu mentor tem um espírito que cuida de cada rua de cada bairro de cada cidade e assim por diante então eles vão nos quarteirões só que eles levam um puxão de orelha do mentor ali que ele fala eu quero que vocês sejam criteriosos nos espíritos que vocês vão trazer relembrando a passagem de Jesus para não jogarmos pérolas aos porcos o que que é então há uma filtragem de que tipo de espíritos poderão ver assistir a reunião por que que há essa filtragem pessoal às vezes o espírito não está com a consciência clara para entender uma reunião doutrinária como a da dona Isabel então às vezes nós vamos para uma reunião mediúnica no centro não são todos os espíritos que podem entrar não são todos os espíritos que podem ir até uma palestra espírita há uma segurança ali uma filtragem e aí o André Luiz até questiona eles nossa mas porque qual a necessidade desse puxão de orelha e aí eles vão dizer que eles têm familiares ligados na terra que estão em condições muito inferiores e que eles erraram e levaram eles numa reunião e que infelizmente os dois não estando preparados ainda para entrar em contato com o evangelho eles acabaram tentando assaltar as vias mediúnica da dona e enviar uma comunicação olha só o perigo por isso que o mentor já advertiu eles só entra aqui espíritos sim que estão com necessidade mas que já tem um conhecimento só que o que o mentor fala para André Luiz nós não estamos deixando de ser caridosos nós estamos protegendo o grupo e esses irmãos não ficarão sem o auxílio legítimo da espiritualidade superior só que eles vão para agrupamentos que aceitarão eles com a densidade vibracional ou seja eles vão participar de outras reuniões até conseguirem se elevar como por exemplo os nossos mini evangelhos no lar em casa às vezes eles são levados porque eles ouvirão melhor ali o núcleo vão aprendendo vão indo instruindo e me faz recordar o livro recordações da mediunidade da dona Ivone do Amaral Pereira que ela vai contar muitos casos dela em reuniões mediúnicas que ela participou em palestras espíritas é um livro que eu indico para estudar principalmente para quem é médium para quem está em reunião mediúnica então para nós finalizarmos esse capítulo eu vou trazer esse caso que ela vai contar um caso de um obsessor a dona do Ivone do Amaral Pereira para quem não sabe trabalhou aqui na cidade de Juiz Fora na casa espírita por alguns anos aqui psicografou o livro Memórias de um Suicida e ela com uma mediunidade que ela tinha muito afiada os mentores ensinaram a ela a orar nos momentos de folga ou seja conectar com a espiritualidade superior e orar para os espíritos perseguidores e ali um belo dia nessa reunião mediúnica chega um espírito um obsessor muito cruel e eles começaram o esclarecimento que na época dela era doutrinação e ela ali muito amorosa foi um belo dia esse obsessor fala o nome dele para ela e ela anota no caderninho dela de orações que ela tinha porque ela orava para muitos espíritos que suicidavam que ela falava que essas orações para os espíritos suicidas são como chuva no deserto para eles que muitas pessoas às vezes esquecem desses nossos irmãos e ela também começou a pegar o hábito de ler aliás de orar para esses obsessores ali só que esse obsessor ele era o obsessor de um médium ali do grupo então ela começou a orar por ele começou a orar e aí ele foi cada reunião mediúnica ele ia e um dia ele fala com ela olha Dona Ivone eu amo a senhora eu aprendi a amar a senhora suas orações me iluminam no plano espiritual porém eu continuo detestando ele que era o médium que estava ali na frente eu detesto muito e ainda não consigo amar mas pelas suas orações pelas suas vibrações eu melhorei e agora com a minha melhora eu posso assistir as palestras aqui na Casa Espírita e também posso participar de um grupo de estudo da Casa olha que interessante e vou continuar participando da reunião de desobsessão esse obsessor ainda odiava como nós também encarnados que às vezes não gostamos de alguém porque somos espíritos que estamos estamos em aprendizados constante e ele começou a se melhorar e a Dona Ivone ficou muito feliz ela relata esse caso ali no livro obviamente sem citar o nome dos personagens mas é interessante para nós porque muitas das vezes nós trabalhadores de uma mediúnica achamos que o nosso trabalho se encerra quando saímos de dentro do centro não pessoal muito pelo contrário às vezes continua na noite eu já falei isso daqui às vezes continua na semana às vezes o espírito está levado 24 horas e se liga a nós por isso que o médium tem que estar em constante oração todos nós deveríamos estar mas principalmente os trabalhadores então vamos terminando o capítulo já está em 35 minutos estava com saudades aqui de estudar o livro Os Mensageiros de muito ensinamento lembrando mesmo mais uma vez para encerrarmos de prevenção ao suicídio busque o tratamento da saúde mental se você está ouvindo aqui peça ajuda tenha coragem peça ajuda também nos centros para orações falar se você também está percebendo que algum membro da sua família precisa de ajuda não deixe para amanhã pessoal nós podemos ajudar alguém hoje ainda e também podemos já que sabemos da vida além da vida orar para um irmão ou uma irmã que já está no plano espiritual por vias do suicídio vamos ajudar também dos dois lados da vida então vamos encerrando semana que vem a gente volta se Deus quiser um grande abraço e aí vamos lá